Fala galera, então o vídeo de hoje é muito legal, um vídeo que vocês me pediam há muito tempo, eu vou lá no sítio do meu amigo Guilherme Coelho, bonsai estação verde, para escolher um pré-bonsai para iniciar um trabalho para um grande amigo meu, Ney. Então vem comigo nessa aventura, vamos ver que materiais a gente vai encontrar lá, vamos selecionar um material bacana, então já deixa o like e vem comigo! Bem galera, então estamos aqui chegando no sítio do grande Guilherme, bonsai estação verde, localizada em Taboraí no Rio de Janeiro, ansioso para ver o que a gente vai encontrar lá, com a plantinha que a gente vai encontrar para o meu amigo Ney, e se vocês querem acompanhar, depois como é que vai ficar essa planta, já entra lá no canal do Ney, Ney Arte Bonsai, que vai aparecer aí embaixo, e vai estar o link aqui na descrição também. Bem, estamos quase chegando no sítio, aqui já é bem área rural do Rio, como vocês estão vendo. E vamos lá abrir a porteira, estou de sinta, agora você me reclama. Só uma coisa que eu acho que eu não falei ainda, eu fui encobido de escolher um ptero, Então vamos lá dar uma escolha nesse ptero. O que você disse, hein? Algo bom? Oi, grande. Lembra da... Está lembrando ainda, né? Mais magro, né? Eu? Mais elegante. Magrecinho. E aí, grande, trouxe então umas coisas aí, e vamos escolher a planta lá do Ney, né? Ele falou que põe o cavaio, o melhor ptero que você tiver aí. Tá bom, né? Temos aqui... Posso ver ele depois? Oi, Ivan? Oi, tudo bem? Ney Tidi aí. Oi, tudo bem? Tudo bem? Oi, tudo bem. Oi, tudo bem. Oi, tudo bem. Oi, tudo bem. Oi? Tá bom? Pô, o Ney pediu para eu botar na embalagem dele, quando se embalar, botar junto esses dois cicatrizantes aqui. Beleza. Esse é lá do Vetinac. É lá do Vetinac, é. O Ney, que vai ser o dono da planta, também comprou cicatrizante. Então fica aí a dica, né? Quem quiser tá acabando. Faltam poucos. Dois já foram agora. Eu vou querer. Como é que tá o negócio aqui frenético, né? Vocês estão vendo? Então, aproveitem para entrar em contato com o Guilherme correndo antes que acabe todos os cotecos. Já tá saindo hoje uns... quantos estão indo? Um, dois, três, quatro, cinco, três... Já tem outras plantas, né? Tem espinosa, tem espinosa, tem... É a planta pra caramba, né? Bem, mas vamos lá escolher a nossa plantinha, cara. Vamos lá. Vamos lá. Então vamos lá, galera. Espiteco. Depois a gente pode até lá em cima, né? Vamos lá. Mas a gente... A gente tá aqui, é bom te tirar, né? Mostra ela também de novo, vale igual com a câmera. É, todas essas foram tiradas ao mesmo tempo. Ah, da Aldinei. Oi? É Aldinei? É Aldinei de Curitiba? Foi na Ciclip. Foi na Ciclip. Esse aqui tão todos vendidos, já, não? Esse aqui tá... Olha aqui. Ó, Aldinei. Foi na ele, hein? Foi na Ciclip. Foi na Ciclip. Ele tava preocupado com alguma coisa com cicatriz, né? Ele não gosta de parte morta. É. Aí tem essas outras opções aqui já tiradas, se ele resolver, a gente manda hoje e... Essa que ele escolheu tem uma base bem boa, né? Tem. Tem uma área morta aqui, grande. Então, deixa eu explicar aqui, pessoal. Então, galera, o Aldineia, ele já tinha olhado essa planta aqui e estava meio que separada para ele. É uma planta que tem uma base muito boa, só que ele, assim como eu, também não gosta muito de parte morta. Ele tem uma parte morta aqui, razoavelmente grande. Então, acho legal a gente dar uma olhada em outras opções. Acho que cicatriza, né? Tá bem. Quando a gente olha o material, assim, material mesmo, né, para bonsai, as duas coisas básicas que a gente tem que olhar realmente é base, né, raiz e o tronco, né? Os galhos, não adianta a gente ficar procurando muito a estrutura porque não vai ter. Se tiver um galho na posição boa, é lucro, sabe? Mas depois, como vocês estão vendo, vai brotar um monte de galho aqui e ele reconstrói a planta. Tem alguma vida também. Aquela ali é bacaninha, um pouco menor, né? Foi o que já te espagou, né? Aí ele falou assim, se tiver uma melhor, que eu entero e tal, ele falou que não tem problema aqui, né? E também, se for, com a abordagem menor também, a gente... Isso é bom. Tem uma coisa que tá com a base menor. Aquele ali, ó. Deixa eu ver. Esse ali é uma trajeira. Tem, ó. Tem uma coisa que tá vendida, né? Aqui? Não. Esse aqui tem uma estrutura meio esquisito. Bem... Celtos aí. É. Opa, eu tirar as peixes de chão ali, ó? Tem que ver onde ele levou lá, né? Tem que ver onde ele levou lá. Celtos, né? Olha esse galho aí a menor, olha. Galera, essa Celta saiu lá de casa. Engordei com um amigo, com o Claudio. E agora ele trouxe aqui pra continuar o trabalho. Bruto. Espinosa, velho. Pô, essa aqui tá bruta, hein, galera. Ó, ó. Caraca, velho. Desse porte aqui só tinha visto saindo do Ceará, hein. Olha a espinosa, galera. Tô falando pra vocês. Vocês estão dando mole. Passa ali com muita opção de galho, cara. Que plantinha bonita. Você tá vendida já, Guilherme? Essa daqui? Não, né? Vai, galera, não tá vendida ainda não, mano. Dá uma olhada aqui. Ó, tá aqui. É. Trãoquinho bacana, muita opção de galho. Legal. É, Guilherme, você tá com muita planta boa aí mesmo. Ficando de base assim, né? É. Só vai realmente dar um... Tem que dar um gato pra cicatrizar aquela parte que é lá de baixo. Agora ele tem cicatrizante bom, eu vou fazer uma metade. Agora ele tem cicatrizante bom, ele vai cicatrizar mole. É, essa planta é mais fácil de trabalhar, né, mano? Escolhei aqui o chapéu da... Qual é o seu nome? Daniele. Da Daniele. Da Dani. Chique. Então, vamos olhar o teco em grande estilo agora. Vamos lá. Vamos lá. E aí, galera, saca o visual aqui do sítio do Guilherme. Onde vai ser, inclusive, o nosso encontro aí dos formandos que estão aqui. Talvez no canal no futuro, saca só. Vamos lá. 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 Do grande Guilherme. Bem, então, em busca do pré-bonsai perfeito, meu amigo Ney, a gente está adentrando aqui a área de cultivo. E se a gente acha uma coisa... Então vamos lá, vamos caçar. É um trabalho bem interessante. E essa área aqui, a terra está mais úmida. Às vezes chega até a enfoçar água aqui no alto do mundo. A gente quer que esse mundo chegar a morrer aqui. Por causa de água? Por causa de água. Tá. Guilherme, mostra o ouro aí, Guilherme. É um trabalho muito bom. É um trabalho bom, não sei. Por causa de trabalho, tem muita dificuldade. É interessante também, né, mano? Essa aqui é interessante, né? Também, cara. Vou dar uma olhada nela aqui. Bastante, todo dia, né? Tá com um galho muito forte, né? E tem menos cicatriz. Ô, Diney, depois eu quero uma comissão nisso aí, mano. Pelo menos o protetor solar. Bem, essa aqui é uma candidata. Eu só tô em dúvida, porque eu tenho um galho muito forte ali pro lado ali. Talvez, Diney, não queira aproveitar ou, de repente, aproveitar e fazer a planta por ali também. Tá bastante livre. Ai, cara. Não faz cicatriz enorme, né? Interessante. Fica aqui. Táive de cicatriz. Tá, tá, tá. Tá, tá. Tchau, tá. Tchau, tá. Tá. O que é isso? Muita planta Muita planta Tem aquele plant Sai do bem lateral Sai recuperando ali Está muito doido Está partindo bem para lá Gostei Muita planta Muita planta Muita planta Muita planta Pode botar para cá Muita planta Muita planta Uma planta A planta Que ela está roçando Os bichos Trama Muita planta Tanto aqui Tem que entrar rodando primeiro É só vocês podem Não, eu que podo O que eu gosto de pensar é que a pessoa que poda, esse tipo de coisa, tem que ter o mínimo de noção, né? É, eu tenho. É, eu tenho. Tanto assim... Perfeito não existe, né? É, não existe. Mais próximo, assim, do que você quer. É difícil. É difícil. Se tiver fazendo menos quantidade, você... É mais fácil, né? Se você conseguir fazer os tratos culturais corretos, levar rodas e tudo, você vai conseguir plantas com mais qualidade, né? Sem dúvida. Bem, meu amigo Aldinei, então também selecionei essa aqui pra você, né? Ela, pra fazer um trabalho mais rápido, ela já tem um movimento bem legal de tronco. Uma base boa. Um trabalhinho bem interessante. Aí eu acho que eu vou deixar pra Aldinei bater o martelo entre essa aqui e aquela lá de baixo que eu mostrei primeiro, né? Assim, ela também tem uma cicatriz pequena aqui atrás. Mas a outra tem uma base um pouco maior, então tem características a ser pesadas nessa história, né? Essa aqui dá um trabalho um pouco mais rápido e tem um movimento de tronco mais bonito. Aquela lá tem um tronco mais forte e uma base melhor. Então, vamos ver o que o nosso amigo Aldinei vai escolher. Também tem aquela questão, né? Lá de baixo ela já tá pronta pra ser enviada. Essa daqui ainda tem um tempinho. O Guilherme tem que tirar, deixar ela voltar, né? Pra mandar pra ele. Tô com o rosto todo suado aqui. Tô com o rosto todo suado aqui. Tô com o rosto todo suado aqui. Tô com o rosto quase desmaiando aqui. Tô com o rosto todo suado final mesmo. Tô com o rosto todo suado todo suado aqui. Tô com o rosto todo suado todo tu bleuqe, né? Pô, pra dar pra você, né? Tô com o rosto também. comigo, o que ele tá atrás, né? São essas duas que eu mostrei pra vocês, né, Guilherme? Sim. Aí tá esperando o pessoal que ela ainda demora um pouquinho pra tirar do chão, né? É, a gente tira, vai fazer a sangria, né, aproveitando aí que o tempo tá mais adequado agora, depois das chuvas, tá começando a chuva, né, aquele chuvoso, aí a gente tira, faz a sangria, leva aquele leito de areia, fica aí pelo menos um a dois, um mês pelo menos, né, pra gente ver a reação da planta, se um mês já for legal, a gente já pode ir. Já despacha. Já despacha com mais segurança. É importante, né? Então fica lá até ela rebrotar e você vê que ela tá indo bem aí? Às vezes ela nem cai a folha, né, a gente enchira um pouco, faz a poda, algumas nem caem a folha, se mantém e já começam a dar um sinal de rebrotar, aí já dá pra tirar. Até antes de rebrotar a gente já percebe a gema, né, ficando, inchando, a gente já manda um sinal de rebrotar, porque vai rebrotar já na casa de pessoa. E depois, Guilherme, como é que você envia pra pessoa? Então, aqui a gente tira com um torrão, né, pra tirar, evitar, assim, um estresse maior da planta, leva lá pra baixo, antes de botar na caixa de areia, aí a gente já separa, diminui um pouco o torrão, examina a raiz, se tiver alguma pivotante ainda a gente tira. Entendi. Aí faz uma, a gente chama de fralda, né, coloca a marra ali pra fixar aquele torrão. Colocou na caixa de areia, ela fica ali, recuperando. Beleza. No momento do envio, a gente tira aquela fralda, vai tirar um excesso de terra. Essa fralda é com o que? Com o saco? É um saco de estopa. É um saco de rafa mesmo que a gente faz. Entendi. É amarrado. E a gente tira aquele excesso de terra, aí observa melhor as raízes, né, preserva a maior parte das raízes finas possível. Mas vai com pouca terra, a gente coloca o vitrogel pra manter a umidade durante o evio, porque às vezes pode ficar aí 15 dias, como já ficou, 15, 20. Teve uma que extraviou, ficou 30, 40 dias quase. Caraca. Chegou coisa, mas chegou, mas viveu. Brotou. Brotou. Então, a gente procura fazer o envio o mais rápido possível. Entendi, né? Show de bola. E qual a taxa, assim, de uma coisa que o pessoal pode ficar curioso, né? Assim, existe a probabilidade de acontecer alguma coisa, vocês enviam outra, como é que funciona? Ou não existe essa possibilidade, nunca aconteceu? Se por acaso, ao examinar a planta, a gente vê que ela não tá legal, a gente até fala, não tem como enviar agora, a gente segura. Então, a porcentagem de perda é muito pequena, mas ocorre, pode acontecer e a gente sempre chega num consenso, pra a pessoa não ficar no prejuízo. É, eu nunca ouvi falar de quanto você enviou, né? A gente trabalhou até um tempo junto e nunca ouvi falar de dar problema, né? O problema mais foi com o transportador e tudo, mas a gente aí envia, né? A gente envia uma outra, a pessoa não paga a planta, é só a despesa de envio. Bem, galera, então vamos descer daqui que tá um calor do caramba, né? A gente vai tomar água lá embaixo e conversa mais. Pseudo café. Pseudo café. Arroz com fogo. O Câmara quer café, mas não tem café agora, então a gente vai tomar água. Como é que o cara é preparado de bonsai? Até o descanso de copo do cara, ele vai te botando no clima. Maneiro a planta. Bem, então, deu uma circulada, escolhemos as quantas da Pau de Ney. Entre no canal do Odiney, Ney Bonsai Art, vai estar o link aqui embaixo na descrição, como eu falei, pra acompanhar esse trabalho e pra acompanhar o canal que é muito bacana, vale a pena. E quero agradecer o Guilherme por receber a gente aqui. E não deixem de entrar em contato com o Guilherme se você está atrás de um material sinistro pra bonsai. Como é que funciona, Guilherme? Tem o Instagram, o telefone? É, tem o Instagram, é só acessar lá, Bonsai Estação Verde. Tem o Instagram, tem o WhatsApp, né? O telefone do WhatsApp, a gente faz todas as vendas via WhatsApp. Lá tem um catálogo com alguma amostra, mas tem muita coisa aí que não está no catálogo, né, como você viu? Sempre as boas, então as contas. Então vou botar o telefone do Guilherme aqui embaixo também, no WhatsApp deles, né, pra você entrar em contato e escolher um material legal. E depois tem que mandar a comissão, Bonsai Online, virar membro do canal pra dar aquela agradecida. Bonsai Online, parceiro... Tamo sempre junto aí, né, Guilherme? Então é isso aí, gente. Obrigado mais uma vez pela presença. Então, vemos você no próximo vídeo. Espero que tenham gostando dessa nova pegada do canal, com plantas melhores, saindo para fazer externas pra vocês e só tendo a melhorar. Forte abraço!